E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de A Planet of Mine E vamos lá de volta, a última vez não deu muito certo galera, porque eu fui nesse modo aqui ó, Custom E não deu certo, não deu, não deu, não deu, não, tem que ser o modo, esse aqui No caso que ele acaba gerando os planetas melhores, tipo, não sei, não tinha planeta pra mim colonizar Então eu vou começar um save novo aqui do zero, tá gente? E eu acho que eu vou jogar com a galinha Qual que é a raça que faz mais comida aqui? Isso aqui é quanto que come? Esse bicho come mais Raposinha, eu vou pegar a galinha Galinha, vamos pegar a galinha, beleza? Vamos pegar a raposa Vamos pegar a galinha Vamos de galinha, vamos de frango, vamos frangar nessa desgraça aí Galera, a luz tá um pouco baixa aí, tá? Mas tá de boa, vocês conseguem ver meu rosto de vez em quando aí Vamos lá galinha, galinha, galinha Bota pra pegar pau aí e pra pegar comida, né? Então nós vamos ficar aí, coletando comida Quem não viu ainda, esse aqui é um joguinho muito legal Onde você tem que sair do planeta e colonizar os nossos planetas Isso a gente conseguia achar, né? Pega Pega esse aqui, ó Bota a casa aqui pra gente construir já Para de pegar madeira, vem cá A gente pode rodar isso aqui Ou se a gente clicar no botão aqui Eu prefiro rodar que é mais fácil, mais intuitivo Tá? Temos uma casa, agora a gente usa essas placas aqui Pra gente revelar o nosso planeta Ih, só é mais uma população aí Bota pra pegar madeira Opa, não, não, não Pega madeira Mais uma população, manda pegar pedra Mais uma população, manda pegar comida E... Chegamos no nosso limite Eu vou ter que fazer mais uma casa pra isso, né? Aumenta a velocidade aí Vamos colocar uma casa aqui Beleza Acho que duas casas é o suficiente Porque eu consigo atualizar essas casas Elas ficam muito eficientes, gente A música desse jogo, ela de vez em quando toca De vez em quando eu não toco Então é assim, é assim mesmo, tá? Ó O que que é isso aqui, cara? Red Ball Vending Machine Ai, ai Então tá Aparentemente a gente consegue pegar comida aqui É isso? Do nada? É isso, cara? Faz mais um Bota a placa aqui Essa placa a gente consegue destruir aqui Bem de boas, tá ligado? Ah Quem Quem lê é Continue Aparece aqui? Ah, devia estar escrito o que aparece aqui Ah, a placa serve pra você, tipo Vamos supor Ah, esse lugar quero construir tal coisa no futuro Acho que serve pra isso, né? Mas eu vou quebrar Beleza Vamos mandar pegar merda Hum Que delícia Isso aqui é fertilizante Ele é muito útil em algumas coisas Manda pegar Manda pegar isso aqui também Ó, nesse planeta tá Trinta e dois Cacete Esse planeta tá com trinta e dois De Como é que é o nome desse negócio aqui, gente? Esqueci como é que se fala Sustentabilidade Regeneração Regeneração Quanto Quantidade De coisas que são regeneradas No planeta Vocês viram no último vídeo Se eu botar dois Se eu botar dois Será que dá pra pegar? Eu acho que dá Não Aí começa a ficar vermelho Tá vendo? Olha lá Mas eu acho que ainda dá Praticamente Isso aqui significa que ele vai Começar a comer E até acabar Com o planeta completamente Ele tem mais um Pinguinho aqui, tá vendo? É... Aqui tem dois Pinguinho Então Esse aqui tá Não vai Trinta e dois Regeneração Não aguenta Se eu botar mais um negócio De regeneração Eu ainda não liberei a tecnologia Tô na fazenda Então tira da pessoa aí Por enquanto Porque nós temos esses lugares vazios Aqui que a gente pode colocar Não é mesmo? É... Vamos colocar aqui Tem um mar aqui Pelo que parece Tá vendo? E onde é que eu vou colocar? Aqui tem uma vaca E aqui parece que tem uma nave Científica, cara É isso que parece Faz uma plaquinha aí Bota aqui Ou eu quebro esse aqui, tá ligado? Também dá Também dá Quanto que esse aqui dá de comida pra mim? Ele dá... A cada dois segundos ele dá um Esse aqui A cada um segundo e pouco Ele dá um Então esse aqui é um pouco mais eficiente Tá vendo? A cada... Meio segundo Um ponto seis Ele dá um Esse aqui é a cada dois Olha Eu não sei se vale a pena Manter esses negócios aí Porque a fazenda Ela é bem mais eficiente Vou fazer uma fazenda pra vocês Fazer o seguinte Vamos coletar isso aqui, ó Eu vou colocar três pessoas aqui Pra debulhar isso aqui mesmo, tá? Nós temos comida Então tá de boa Nós temos comida pra caralho, velho Eu não tenho muita árvore, só Planta uma árvore aí Tem muita pouca árvore, beleza? E... Ô, sempre bota o cara no foguetinho Bota pra cá Será que a gente consegue manter duas pessoas Coletando pau? Aparentemente dá Que bom, cara Que bom, cara Aumenta os ciclos aí Aí Ô, fuck E manda coletar mais madeira, tá? Temos gente pra caramba A maioria pegando comida Mano É sério Tem três pessoas pegando isso aqui E não tá acabando a comida Não, 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 não Nem fodendo, cara Cacete, velho Dá pra explodir isso aqui Se quiser Cara, quer saber? Eu vou explodir essa porra aí, mano Bota essa comida aí, mano Começando bem aqui, cara Tá explodindo a comida Eu vou botar aqui Hum... Vamos botar isso aqui Porque eu preciso pegar petróleo Coisa mais... Eu preciso pegar pedra Mas pedra Eu acho que eu vou pegar aqui, ó Tá vendo que a terrazinha aqui dentro Ela é marrom E aqui é... Esse é o problema desse mapa aqui Não tem muita pedra Talvez tenha pedra aqui, né? Que tem uma montanha aqui Então faz o seguinte Aqui nós vamos colocar uma mina E aqui nós vamos colocar uma pedreira Beleza? Coleta isso aqui Que são árvores pra gente Aí Construiu Pronto Fechou E pegar o petróleo Maravilha Nice É isso que eu precisava Nossa Aqui é muito bom Swamp Esse lugar é muito bom pra fazer uma mina Mas acho que eu vou pegar isso aqui primeiro Pra pegar petróleo Deve ter petróleo aqui Constrói mais uma casa aqui, será? Ou mais uma floresta? Hum... O que eu faço, cara? Eu tenho que pegar isso aqui Vamos acumular ponto Não vamos fazer mais bicho agora Porque nós temos que ter um pouquinho mais de pontinhos aqui A gente tá com muito pouco E olha só que engraçado Essa floresta não tá aguentando Tá vendo? Menos um de regeneração Essa aqui tá quantos? Menos um Eu não sei onde que ele fala A capacidade de regeneração da floresta Mas essa floresta não está aguentando duas pessoas A gente vai ter que tirar Quebra isso aqui também Não quero isso aqui É... Manda construir aí Que eu tirei a pessoa da construção E manda pegar água também Temos quantos de população? Temos 14 Dá pra fazer mais um E aí chega no máximo Que é 15 Que podemos ter, né? Aonde eu vou? O que é isso aqui, cara? Hum... A gente consegue pegar a tecnologia De uma nave Que caiu aqui, velho Que legal, mano Puta que pariu, mano Tá, cadê a minha mina? O que eu mandei fazer? Foi aqui, né? E a gente já pegou Um pouco de pedra Bom, que eu vou precisar de pedra Tá, gente? Pra atualizar algumas coisas Ó, o pei Maneiro Liberamos várias coisas legais agora Liberamos plantação Liberamos found Um monte de coisa Só vamos vazia, velho Nossa, olha quanto planeta Bem diferente do último Último, né? Último modo, cara Bem diferente, cara Tá O que nós temos que fazer agora, cara? O nome do lugar é Karma É isso? Tá Pegamos a tecnologia também Hum... O que isso aqui faz? Reduz O consumo de comida Cara, isso é muito bom, velho Fazendo as hidropônicas Não Reduz Reduz O consumo de comida, cara Quanto mais reduzido O consumo de comida Mais população podemos ter Não é mesmo? A gente acaba Deixa eu tirar minha câmera daqui E botar ela num lugar Que não atrapalha Tipo aqui Beleza Acho que aqui tem uns recursos E vocês precisam ver, né? Quanto que a gente tem de recursos Beleza Todo o mapa tá aqui Tem esse bicho aqui De boas Dá pra matar ele Mas eu não vou fazer isso agora Tá ligado? Vamos quebrar isso aqui Eu vou ter que atualizar uma casa Pra começar, tá? Então vamos vir aqui Mas eu não peguei a tecnologia ainda O que a gente liberou de coisas novas? Não liberei a casa de nível 2 Liberei a fazenda de nível 2 Mas eu não tô precisando de comida É... Eu liberei essas paradas aqui, ó, né? A foundry Que vai pedra Da foundry a gente vai fazer papel Se eu não me engano Eu acho que é Não, foundry a gente faz carvão, tá? Aí aqui a gente faz papel E aqui a gente faz livro Aí o livro a gente usa lá na escola Que é um museu Na verdade um museu Não sei se é um museu, cara Mas vamos lá Vamos por etapas, beleza? A primeira coisa que eu preciso é a foundry Mas vai pedra E eu vou precisar de mais uma coisa de pedra, gente Porque, olha Uma é muito pouco Vou dizer pra vocês Bota mais uma pedreira aí Bota trabalhar E onde é que eu boto você, cara? Será que essa árvore já tá mais sustentável agora? Não, ela não aguenta duas Tá vendo? Engraçado, ela não aguenta duas mesmo Sabe? Bota pegar comida, cara Porque comida sempre é bom Beleza? Na verdade fica aí Que eu vou usar você daqui a pouco Eu preciso de mais pedra Vamos ver se a gente começou a pegar pedra aqui Começamos a pegar pedra Bom, temos dois lugares pra pegar pedra Excelente Agora vamos lá Oh, achei ferro Que legal Olha quanto recurso tem no jogo Isso aqui À medida que você vai descobrindo os recursos Eles vão aparecendo aqui, né? Isso é muito legal O jogo tem muito recurso Tá Vamos lá Vamos na nossa foundry Bota aqui Vai lá, galinha Aumenta aí Foi Pegue esses negócios aqui Tá Minha foundry foi Estamos fazendo agora Madeira Através de carvão, né? Quer dizer Carvão através de madeira É assim que se fala, né? Não o contrário Liberamos mais um nível aqui Os comecinhos são fáceis de liberar De boas Liberamos agora o Planet Nursery Que aumenta a regeneração do planeta Apesar que já é muito alta desse planeta aqui Peguei casas melhoradas que eu quero Peguei mina melhorada E poço melhorado Peguei escola E peguei canhão pra gente se defender Mas nada disso aqui eu preciso O que eu preciso na verdade é petróleo A gente tem que começar a acumular nosso petróleo, tá? Deixa eu ver se eu cheguei a fazer Eu não vi se eu fiz duas coisas de água, né? Não fiz, só fiz um, né? Fiz aqui, ó Ele tá pegando água Eu achei que podia vir petróleo aqui Mas pelo jeito, não Se tá vindo água É porque só tem água aqui mesmo E não vai vir mais nada Dá pra quebrar isso aqui? Tá E custa grátis Que boas, então vamos quebrar Porque eu realmente não quero pegar isso aqui Eu não preciso de água Quer dizer A gente tem que precisar de água, né? Mas não pra isso Faz aqui, ó No lado desse bicho É uma boa chance de ter petróleo Porque o petróleo ele sempre tem Do lado de florestas Bichos e animais, tá? Aí, opô Cadê ele? Cadê ele? Aqui, né? Tá, ele encontrou Isso aqui é fertilizante Eu acho, gente Biogás Olha que legal Biogás, cara Interessante, cara Apesar que eu preciso Na verdade É petróleo, né? Eu acho que eu vou pegar petróleo Aqui, hein Suficientemente Pra poder Mandar nosso espaçonave Pro novo planeta Beleza? Temos que começar A pegar pesquisa agora Vamos lá Vamos lá Vamos fazer Eu preciso disso aqui São 50 pedras Aumenta aí Aí, pronto A gente vai fazer Nossa press Bota ela aqui mesmo E... Dá pra atualizar a casa? Não essa casa aqui Pode ser essa casa aqui Vai pedra Pô, é pedra pra caramba, velho Tá, tira Tira alguém da comida Que a gente tá com comida pra caramba, velho Não precisa de tanta comida, beleza? Sai, meu amigo Para de pegar comida Beleza Para de pegar comida E vem cá Trabalhar nesse tapas Aí, terminou a press Dark Lord Nossa, meu nome é Dark Lord Tá, estamos transformando agora Papel em For... Planta em papel Estou trocando tudo, cara A gente pode transformar também É... Pedra em areia Se quiser Ou transformar Assim, 25 de carvão Em esses cristalzinhos E com esses cristalzinhos Você consegue fazer praticamente tudo No jogo Ele é como se fosse o dinheiro master, né? Agora eu vou fazer Nossa workbench E tira um cara aqui Da comida também Beleza Tira da comida E bota pra... Cá Pra fazer nosso livro Se eu não me engano Eu preciso de duas workbench, cara Eu cheguei nesse... Nesse... É... Teoricamente Eu preciso de duas Porque ele consome... Ó A cada nove segundos Ele faz uma Mas ele gasta quatro Papel Entendeu? Então em nove segundos Eu preciso ter quatro de papel Quanto papel eu produzo em nove segundos? Dois Então eu teria que ter dois Entendeu? Mas eu não sei se eu preciso de dois Pra falar a verdade Porque... Eu não gasto tanto livro É aí que vai, entendeu? Ah... Vamos fazer... Ah... O museu Bota o museu aqui Em cima do swamp Swamp eu acho que eu consigo coletar fertilizante Eu acho Então deixa aí E vamos Tirar da comida Ninguém precisa de comer mesmo Nessa desgraça Nessa jossa Continuar Mas que ele joga bem tio, né, cara? Tá, terminei o museu O museu Ele transforma a pedra Em... Ascensão É bom Apesar que eu preciso de pedra, cara Esse aqui Eu não sei o que é ainda Esse aqui é vidro Cara, uma coisa melhor Que a gente pode fazer Transformar pedra Transformar pedra Em areia Aí a areia A gente faz vidro E aí o vidro A gente faz isso aqui É que nesse mundo Não tem deserto Senão a gente pegava areia Entendeu? E eu posso fazer cimento ainda Agora, como é que faz cimento? Porque o cimento gera Muito mais ascensão Será que o cimento Eu faço aqui? Cimento eu faço aqui Eu preciso de Carvão, areia E... Acho que é Argila, cara É um pouquinho difícil Tá vendo que todos os recursos Estão meio difícezinhos De conseguir Precisa de uma escola E a escola vai papel É, cara A gente vai precisar de papel agora, mano Cancela aí A produção de livro Só pra gente fazer um pouco de papel Olha lá Daí pouco chega Cancela aí Só pra coletar os negócios Aí, vai Será melhor... Cara, quer saber? Eu vou construir mais um É que o espaço é limitado Entendeu? Dos planetas Esse aqui que faz papel? É Olha lá, cara Faz papel pra nós aí Tá bem mais rápido agora, né? Tá legal Aê, pronto Calma Eu tô precisando de muita pedra mesmo, gente Quanta pedra eu peguei aqui? Eu tô com duas minas Acho que eu vou atualizar elas Atualiza Atualiza Eu vou precisar de mais gente Mas pra ter gente Precisa atualizar as casas, cara Precisa ter pedra Pra atualizar as casas Vem cá, cara Trabalha aqui E, cara Ninguém Ninguém literalmente Tá produzindo comida, gente Mas Foda-se, né? Foda-se O que que tá pegando aqui, cara? Não tem mais líquido aqui? Sério? Que bosta, cara Sai daí Quebra E... Tá, aqui não tem petróleo Aqui tem gás? Não, aqui tem petróleo Ah, bota você aqui pra fazer livro Agora eu posso fazer livro já Beleza? É... Beleza Vamos vir aqui Fazer a minha escola agora Tá bom? Faz a escola aqui Porque eu já peguei os recursos mesmo Os caras falaram que tem uma outra facção Que tá bastante É... Fazendo bastante exército, cara Olha que legal Nós temos um planeta aqui Que dá pra colonizar E não é muito caro, cara Maneiro Talvez daqui a pouco A gente tenha combustível Já pra ir pra lá Mas eu preciso de pedra Em busca da pedra Cadê a minha escola, cara? Tá aqui, né? Eu preciso de uma pessoa Pra trabalhar lá, cara Vai lá Ninguém precisa de comida mesmo Vai lá, trabalha Tem muita comida Trabalha na escola aí pra nós Aí, atualiza uma casa também Aumenta a capacidade em cinco E bota trabalhar lá Eu não lembro Onde é que eu gasto o livro? Acho que é um negócio de pesquisa Acho que é aqui, ó É... É aqui Bota aqui o único lugar que sobrou E aqui a gente vai gastar livro E aí a gente vai começar a ganhar mais ciência É que tá... Tá aqui, ó Papel não É livro Bem mais eficiente Tá vendo? Porque um papel dá dez de ciência Então se a gente pegar quatro O papel vai dar quarenta de ciência Só que com quatro de papel A gente faz um livro Pra fazer um livro, né? Que gera bem mais ciência pra gente Posso ter mais pessoinhas agora Vamos lá Porque tá precisando de coisas Pra trabalhar aí, cara Água Eu não preciso Na verdade eu não sei se eu vou precisar De fazendas nesse jogo aqui Na verdade seria ideal Pegar fazendas, né, gente? Porque essas coisinhas Elas não são muito produtivas, né? Fazenda ela é bem mais produtiva Então quer ver, ó Vou pegar um exemplo aqui Tira daqui Essas carinhas aqui Vai explodir esse negócio aqui Esse aqui não acaba Com a regeneração do planeta Pelo que parece Continua igual E bota a fazenda lá Vou botar duas pessoas Trabalhando aí Só que ela dá pra colocar três, né, cara? Eu não me liguei nisso aí Mas dá pra colocar três aqui, ó E não acaba a regeneração Vamos ver o que que ganha Fazenda ou frutinhas naturais Bem, na fazenda nós produzimos A cada cinco segundos quatro Na verdade a cada cinco segundos três Porque a gente consegue gastar água Pra fazer mais comida Então a cada cinco segundos A gente produz seis Com duas pessoas trabalhando Aqui A cada dois segundos Ele produz mais, cara Ele produz mais Produz mais, cara Porque, ó Dois segundos Produz três Quer dizer que Em quatro segundos Ele produz seis Em seis Mais um e meio Sete e meio É isso? Ele produz sete e meio E esse aqui Produz Seis Tá certo Que a gente pode liberar Fertilizante Eventualmente Que deixa muito eficiente Ou até mesmo O gás natural O número de gás natural A gente só pegou quatro Não pegou muito, não Tá, mas sem mais delonga Vamos fazer duas pessoinhas Preciso de mais uma pessoinha Atualiza aí Vai lá, pessoinha Trabalhar na casa Aê Bota na espaçonave É Faz mais uma pessoinha Bota na espaçonave Vamos pegar mais uma pesquisa É Energia solar Não Reduz a quantidade de ascensão Que precisa pros habitantes Quero Quanto menos ascensão Melhor, né Porque a gente upa mais rápido Esse negócio aqui Tem duas pessoas na espaçonave Na verdade Eu só preciso de uma pessoa Na espaçonave Duas Eu não preciso Eu não tô precisando de comida Eu não tô precisando de comida Cara É incrível isso, velho Ó Essas plantinhas aqui Elas já não aguentam Só que elas são muito eficientes Tá vendo? Caralho É muito eficiente, velho A cada um segundo Três, cara A cada um segundo Três Quer dizer que Cinco segundos Vai produzir quinze Porra Na real, cara Na real zona, velho Ó Vou fazer um negócio aqui Quero testar Explode essa porra aí Quanto nursery aqui Vamos ver se vai aumentar A fertilidade A ponto de a gente poder Continuar coletando aquilo lá Aumentou A regeneração Mas não a ponto de aguentar Três pessoas aqui, cara Se eu botar dois Já vai Ele já começa a se regenerar Nós temos um Dois Três Quatro Esses negócios aqui, cara Se eu botar mais Um negócio de nursery Talvez Aguentar três pessoas A gente Produz comida aqui Não precisa das fazendas Teoricamente, tá ligado? Vamos fazer o teste aí, ó Explode essa porra Explode Quero não, velho Ué, não dá pra colocar mais? Será que a gente chegou no limite? Porque tá cinza aqui, cara Eu não consigo mais colocar Mas vamos lá no nosso planeta Escolher destino Aqui Senta e seis Bem de boas, cara É isso mesmo Pode ir Frost Tá Tá, enche a gasolina aí Beleza Escolher destino Aqui Aê Fechou Agora a gente bota a gasolina Boa viagem, galinha Oh Parece que temos pedra aqui, galera Isso é legal Hum É gelo Mas parece que tem árvore aqui Tá vendo? E gelo é bom Gelo é bom Faz o seguinte Vamos explorar esse lugar primeiro Ver o que tem aqui Já bota uma casa aqui, né, cara? Constrói a casa Porque a gente já faz mais pessoas aqui Aê Bota a placa Faz a pessoinha Manda pegar a pedra Faz a pessoinha Manda pegar Seja lá o que seja isso aqui Faz a pessoinha Manda pegar a pedra E faz mais uma pessoinha Que a gente vai colocar Pra pegar essas árvores, eu acho Aí Realmente tem árvore, cara Que legal Ah, cara Eu não preciso de árvore A gente tá cheio de madeira, na verdade, né? Eu tô precisando de pedra mesmo, cara Muita pedra Essa pedra Eu acho que ela é finita, tá? Ela acaba mesmo Então aí Não tem o que fazer Botar a pessoa aqui pra trabalhar Aê Vamos só liberar a ascensão aqui A gente liberou o quê? Colônia e pod Foundry Já tinha foundry Press Já tinha press, cara Deve ser a press nível 2 Planta de carvão E Museu Mas eu já tinha isso aqui, cara Ó, metou ainda mais Uh, tem uma facção aqui, cara E aí Não, não quero dar aquela guerra, pô Quero saber qual que é a facção Tá, nós temos um planeta aqui Vercode Asgard Alpha Vercode Mano Brunch Isso aqui não dá pra colandizar, não Tá, mas tem dois planetas que dá É Vercode Mas whatever, né, mano Whatever Vai lá Vamos só ver o que tem nesse planeta aqui Antes de a gente terminar o vídeo, beleza? Bota uma plaquinha aqui Uma plaquinha aqui Lebra essas plaquinhas aqui Ninguém mais precisa delas Lebra a plaquinha Isto E Manda pegar a pedra aí pra nós Acabou as pedras que você tava pegando, né? Vai, velho Isso Tá Pô, tem que ter fruta aqui, cara Ó, cinco de regeneração Eu não falei que é alto pra caramba esse planeta? Cara, sério Nunca vi trinta e pouco já de nascença É coisa pra caramba, velho Manda mais uma plaquinha aí pra nós A gente tá pegando o que aqui, cara? Tô pegando água Não faz sentido, né? É uma geleira, velho O que mais eu ia pegar? Pega a pedra lá pra nós Continuar explorando Aê Posso colocar as três galinhas? Construí que consigo, cara Que legal Não tem mais nada aqui Pega a comida Pega isso aqui também Aê Pronto Vamos botar aqui Vai lá Aê Plaquinha Bota as três pessoas Aê Esse planeta tá bem legal, cara Uau O que que é isso aqui? É pedra Nada mais É pedra praticamente, né? Bem Galera Eu acho que já tá 26 minutos de vídeo Eu vou ficar por aqui Lembrando que hoje tem Vídeo Tem live Desse jogo aqui, tá? Então vocês estão convidados pra aparecer Galera Fica por aqui Meu nome é o Mercantus E a gente se vê No próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau